Você sabe o que é Direct to Garment? Ou melhor, Direct to Garment? Nem eu sabia o que era isso. Eu conhecia como outro nome e na verdade é sobre isso que nós vamos falar agora, beleza? Mas primeiro, como sempre, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje nós vamos falar sobre a Direct to Garment. O que significa isso, querido maravilhoso professor? Traduzindo é impressão direta no tecido. Bom também. As famosas DTG. Isso mesmo. Eu conhecia como DTG, não imaginava lá nenhum inglês, né? Mas é Direct to Garment. Ó, que chique, hein? Bom também. Impressão direta no tecido. Beleza? E aí você quer saber se essa bomba vale a pena? Por que que eu estou falando bomba? Porque existe no mercado as DTG adaptada. Os caras pegam aquela impressora lá, T1110, que já está fora de linha. Pega uma L1300. Pega lá uma P600. Pega uma L1800. Enfim, qualquer série da Epson, né? De A3, né? Eles acabam pegando, até pegando a P600, que é um pouquinho maior que a A3. E aí faz a adaptação. Como é que faz? Eles pegam a estrutura, a carcaça. Colocam um carrinho lá, que você pode puxar. Tá certo? E na hora que vai fazendo a impressão, vai fazer a impressão direto no tecido. Porém, todo o suporte que é necessário, tá certo? Pra que suporte essa tinta textil e também a tinta branca, que entope pra cacete, cara! Já tive isso aí, sabe quando, cara? Em 2008, uma DTG. Paguei 20 mil reais na época. Não aguentei com ela 3 meses. Com 30, 32 dias, lá já começava a entupir o famoso branco. Fora o restante, que era uma dor de cabeça. E a nota, né? O valor da tinta era muito caro, cara. As pessoas pegam a impressora comum da Epson, que é com a tinta corante. Faz toda uma adaptação. Mexe lá, tem um carrinho que vai mesmo. Você tá imprimindo lá e tá saindo o carrinho. Imprimindo direto no tecido de algodão. Bom, seria muito bom se não ficasse entupindo toda hora. Então tem a parte de solvente, tem algumas empresas que não fazem a troca correta, né? Lá dos dumpers, acaba entupindo, etc. Cara, é um monte de coisa aí que parte técnica. Não vou entrar nem nesse mérito aí com vocês. Mas o seguinte, é uma bomba. Alex, mas tem uma DTG de outras marcas aí. Tem a Najet, que é a que eu mais conheço, tá certo? Que eu vi de perto, que eu vejo na feira. E tem outras marcas. Essas sim são prontas para realmente fazer a impressão direta no tecido. Tecido de algodão branco, cores claras e cores escuras, que é o famoso preto que todo mundo quer, tá certo? Bom também. Essa é show de bola pra que você possa investir. Porém, tudo tem os prós e o contra. O contra que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Bem simples. A partir de R$ 90 mil até R$ 200 mil, uma DTG de primeira. Só que, quando você vai numa feira... Atenção! De 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação da América Latina. A FESPA Brasil. Portanto, se você quer participar, você tem que se inscrever, cara. É gratuito. E por que eu cortei o assunto? Porque lá vai ter DTG. E é necessário que você fique por dentro do mercado pra que você possa realmente participar das feiras e conhecer essas coisas que, de repente, você nunca viu. Deixa eu ver lá o que o professor falou de DTG. Tem as bombas, tem estande lá das bombas e também tem o estande lá das top de linha, tá certo? Fuja das bombas, cara, vá por mim, hein? Senão você vai perder dinheiro. É bem mais barato, 20 conto, em comparado a... Não gosto de falar de valores no vídeo, senão ele fica defasado. Mas hoje tá em torno de R$ 95 mil, tá certo? A top de linha. Não vou nem falar a marca aqui pra achar que eu tô sendo patrocinado, etc. Tô falando como propriedade do que eu conheço, tá certo? E conheço de verdade mesmo, ó, 27 anos na área de sublimação e transfer, beleza? Bom também. Só que o que você tem que tomar cuidado? Muito simples. Quando você vai numa feira, é tudo lindo e maravilhoso porque está preparado, cara. Tá tudo preparado. Porém, se você comprar uma DTG, independente da marca, tirando a bomba, tira a bomba, independente da marca, como eu falei lá, tá tudo preparado. O que é preparado? Você tem que fazer o seguinte, você vai precisar de um outro equipamento que geralmente as empresas não falam, e aí vem a surpresa pra você. Você vai precisar passar um promotor, tá certo? E existem equipamentos aí de até R$ 100 mil, R$ 200 mil, só pra você fazer, passar esse promotor bem certinho. Tem gente que passa com rolinho, tem gente que passa com... Tem gente que passa com pistola, tá? Fica bacana? Fica, mas tem que ter uma uniformidade muito bacana, tá certo? E existe equipamentos que passa esse primer, digamos assim, pra que fique 100%. O que você tem que entender é que tecido de algodão, cores claras, não é necessário passar esse promotor. Mas pra cores escuras, aí você vai precisar desse promotor, tá certo? Bom também. Então você vai ter mais um investimento, digamos assim. Pode passar no rolinho? Pode, cara. Aí vai do seu trabalho, da sua qualidade. Beleza? Outra coisa que você vai precisar é de uma prensa térmica, tá certo? E aí você não pode ter uma prensa térmica, por exemplo, uma A4, uma A38 por A38. Pelo menos, no mínimo, uma A40 por A50, porque geralmente a base lá dessas DTG é A40 por A50. Ou até um pouquinho menor, que seria o A3, tá? Se não me engano, aqui, não me falha a memória, um tamanho A3, que vem nessas DTG, mas pra você ficar bem bacana, no mínimo, uma A40 por A50, pra que você possa depois fazer a cura. Então você vai precisar de um equipamento pra que você possa fazer, passar esse promotor, esse produto, tá certo? Nas camisas escuras de algodão, beleza? Quando eu falo camiseta, pessoal, você pode colocar moletom também, tá certo? Tudo que for de tecido, ok? E aí, depois que você faz isso e coloca lá pra imprimir, que é através de um software próprio da DTG, esse software já calcula quanto você tá gastando de tinta, por quanto você pode... Esse software já calcula quanto você pode... Esse software já calcula pra você o quanto você tá gastando de tinta, o quanto você pode cobrar, em média, por esse produto final. É bem bacana, não é só a DTG, não, pessoal. Tem um software por trás que faz todo o gerenciamento com perfil de cores, etc. E todo o gerenciamento pra você saber por quanto realmente vender, em média. Você pode vender por menos ou por mais, tá certo? Bom também. Depois que você faz a impressão direta lá, na DTG, vai precisar da prensa térmica para que você possa fazer a cura. Você vai lá, colocar lá a camiseta como se você estivesse sublimando, só que não é sublimar, né? Ela já tá estampada. Você leva lá na prensa térmica, bate lá alguns segundos, tá perfeito pra você vender. Simples assim. Mas tem que desembolsar uma boa grana, tá certo? Gostou desse vídeo? Ah, meu filho, imagine o que tem no curso presencial e curso online da Comunidade Web. Curso de Photoshop, Corel Draw, Transfer, Sublimação, Silhuete. Acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, que você vai ver lá as datas dos cursos presenciais e o curso online você pode assistir no conforto da sua casa, beleza? E se você precisa de produtos pra sublimação, loja completinha, acesse aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br. E não se esqueça, estamos aqui em Sorocaba. Pra você que é de Sorocaba e região, venha nos visitar, beleza? Só acessar a loja virtual que lá no Rodapé tem o endereço completo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, o que que é? Primeiro conhecimento, depois equipamentos, beleza? Até mais! E a gente se encontra lá na Fespa Brasil!